E aí, pessoal? Tudo bem? Meu nome é Bárbara Hudson e eu tô aqui pra dar uma dica incrível pra vocês. Em tempo de coronavírus, tem muitos estabelecimentos fechando suas portas. Com as casas de teatro e espetáculos, isso não tem sido diferente. Ninguém sabe ao certo quanto tempo essa situação vai perdurar. Mas hoje eu tô aqui pra te contar que já é possível assistir a peças de teatro e espetáculos online. Eu quero falar com você sobre a Cenário. A Cenário é um serviço de assinatura online de peças de teatro e espetáculos nacionais e internacionais. É um serviço único e pioneiro no Brasil e já conta com quase 500 performances. Na Cenário, você encontra espetáculos de mais de 15 países dos mais diversos gêneros. Desde os consagrados comédia e drama até os mais sofisticados, óperas, concertos, musicais e danças. E tem conteúdo pra molecada também, viu? Shows de mágica, apresentações de circo, peças infantis e muito mais. Você também encontra lá os seus artistas preferidos em performances memoráveis. Como Maite Proença, Thais Araújo, Reinaldo Giannechini e outros grandes nomes do teatro brasileiro. Eu quero aproveitar pra dar uma dica de dois espetáculos que estão disponíveis agora pra você. O primeiro é a peça infantil A Volta ao Mundo em 80 Dias, com a Companhia Solar de Vento. Esse espetáculo foi extremamente aclamado pela crítica e ganhou vários prêmios. E a segunda é a conversa dramática A Beira do Abismo Me Cresceram Asas, com a talentosíssima Maite Proença. Essa peça conta a história de duas octogenárias que conversam sobre qualquer assunto sem qualquer cerimônia, nos fazendo refletir bastante sobre o tempo. Tomara que gostem dessa dica que eu separei pra vocês. Cenário, espetáculos do mundo inteiro, quando e onde quiser. Mas por enquanto, só em casa. Legenda por Sônia Ruberti